Antigamente, né, duas décadas atrás, né, tão antigamente, às vezes até há 10 anos atrás, era mais complicado, era difícil. Realmente tinha experiências e realmente quando você faz uma saída a campo ou, enfim, tem ali uma reunião de energia como naquela que vocês fizeram na Serra da Esperança, que é uma, uau, é uma energia surreal, porque até eles colaboram. Nesse momento você é amparado, você sente a força que vem também da Grégora de parte deles. E é algo realmente que te tira, como a gente sempre fala, te tira do teu ego, te tira um pouco do micro-mundo que nós formamos com a nossa personalidade. E quando você sai desse micro-mundo, formado pela tua caixinha, pela tua personalidade, e você expande a essa sensação de unificação, de compartilhar, não apenas com os seres ali a teu redor, senão com todo o universo, é algo surreal, que realmente não há, às vezes, comparação. Mas você volta, e você volta renovado. Quando você volta a essa experiência, seja de um super contato, de uma prática em grupo, ou mesmo uma prática sozinha, onde você tem, assim como foi no teu caso, dentro da tua casa, uma materialização de um ser de esses, é algo que modifica muito a tua forma de pensar, a tua vida ganha um outro sentido, e de fato você não tem mais como duvidar.